Nós somos a energia que se conduz no amanhã. Somos a energia que se traduz em uma marca genuinamente brasileira com presença global e que, há 63 anos, ajuda a moldar o amanhã com produtos e soluções inovadoras. Nós somos a WEG, somos a energia, somos a sostenibilidade e somos a eficiência. E, por isso, continuaremos a fazer história, impulsionando a WEG para novas conquistas e contribuindo para um mundo cada vez melhor. Parabéns e muito obrigado a todos!